Eis a voz é que enfeita o jardim Eis o que adiciona a mente da vida Eis o campo radioso sem fim Eis o raio de loura entre as sombras Aleluia! Eis a voz é que adiciona a mente da vida Eis o manto azulado no espaço Eis o braço que me une o céu Eis o ideal da poesia Eis a dia da vida que eu peço Na cantora do meu dia-a-dia O segredo total do que eu peço Eis o mesmo que mora no que nasce o resto Eis a paz e dá uma limita